Olá, eu sou o Edu. E eu sou o Ramon. E você está ouvindo o Dev na Estrada. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Dev na Estrada. Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, não sei. Vocês vão decidir aí se é polêmico ou não nos comentários, não é, Ramonzito? É, cara, a gente vai falar hoje. Pode dar spoiler ou é melhor deixar depois da... Eu não sei, o pessoal está sensível com spoiler, né? É, então... Mas eu vou falar, foda-se. Pode falar agora. Stan Lee morre no final do Endgame. Não, mas não é isso. Eita, caralho. A gente vai falar hoje, Edu, sobre grana, money. Money. Tutu bufunfa. Bufunfa. É, hoje a gente vai falar sobre compensação. Como é que algumas empresas funcionam. Talvez aquilo que a gente também acredita. Algumas coisas que a gente tem lido, né, Ramon? Bom, só para a gente compartilhar os nossos estudos aí. E de novo, né, cara? Tem alguém que comentou esses dias aí que está virando o DNA gerentão, né, mano? É verdade. Ah, fazer o quê, cara? É a vida, né, cara? A gente se tornou aí e fudeu mesmo, né? A gente vai ficar falando isso. Exatamente. Mas são coisas que a gente passou, né, no dia a dia de desenvolvimento e que hoje a gente tem um papel que pode ajudar a resolver talvez algumas dessas dores que a gente tinha, né, não, Ramon? Exatamente, cara. E eu acho que é mais legal, né, levantar esse tipo de discussão para que as pessoas possam também discutir sobre isso, né? E também tirar um pouco desse tabu aí de, né, não vamos discutir sobre esses assuntos delicados. Muito bom, muito bom. Então, bom, depois do nosso muralzinho a gente volta a falar sobre esse assunto. Muralzinho chegou na sua área. Vai, Ramon, agora é você. Não. Galera, eu tentei puxar o Ramon aqui no improviso aqui, cara. Chamei no improviso e não veio. Ah, cara, já teve na vinheta de carnaval, Edu. Já contei lá. Será que a gente está exagerando, cara? Eu fico me perguntando, será que eu estou exagerando na minha vida? Talvez. Talvez. Mas olha só, nosso muralzinho chegou, cara. E o que tem no muralzinho, Ramon? Ah, a gente tem novamente esses patrocinadores que estão conosco aqui desde muito tempo. Patrocinadores. Patrocina, paga nós. Só estou ouvindo tim, 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 tim. Sabe aquela efeito sonora que o Léo coloca sempre? Exatamente. Só caem as moedas aí. Exatamente. E confere aí com a gente esses queridos maravilhosos patrocinadores. Se você está procurando um trampo novo, ou se você, empresa, está procurando um candidato ideal para contratar na sua empresa aí de tecnologia, temos aqui a Revelo, está com a gente aqui desde o começo desse projeto. Uma empresa muito legal, com metodologia muito bacana. Então, de novo, se você está procurando uma colocação ou uma recolocação, ou se você, empresa, está procurando a contratação de um profissional, acessa lá a Revelo, revelo.com.br, que você vai conseguir, eu tenho certeza. E se você está afim de surfar no hype das startups, está afim de arranjar um trepo naquela startup bacanuda, a plataforma de vaga do Cubo, a Cubo Networks, tem um monte de vaga legal para startups, das mais diversas e mais bacanas possíveis. Então, acessa lá, cubo.network.jobs, que você vai achar a sua startup maneira com certeza. Também tem a galera dos Stickers Devs, que fazem os nossos stickers maneiríssimos. E, além dos nossos stickers, tem um monte de stickers legal lá no site deles, um monte de coisa bacana. Tem tudo que você puder imaginar. Tem Git, tem o nosso querido PHP, tem de tudo, tem de tudo. Entra lá no site. E ainda temos um cupom valendo, hein? Um cupom DEV na Estrada, para você fazer suas compras lá e ganhar 15% de desconto. Olha só que maravilha. Ainda está rolando. Então, entra lá no site dos Stickers Devs, que estão sempre aí no post, e compra o seu sticker maravilhoso. E dia 10 e 11 de maio vai rolar o Capconf. Capconf é um evento também que acontece lá em Curitiba. Se você quiser participar e saber mais informações, entre lá em capconf.com. Para você que também é ouvinte nosso, a gente está trazendo um cupom de desconto bem generoso também aqui, olha. DNE30, você ganha 30% de desconto. Olha só que bacana. E também a gente vai sortear dois ingressos lá no nosso Twitter. Então, segue a gente lá no arroba DEV na Estrada e o arroba Capconf para saber mais novidades. Beleza? E olha só. Tem o Frontend Sampa aqui chegando, hein? Dia 13 de julho, aqui em São Paulo. Acontece esse evento aí que já é um dos mais tradicionais de Frontend, talvez no Brasil. Talvez não. Com toda certeza é um dos mais tradicionais. E se você quiser participar, entra lá no frontendsampa.com.br. E para quem é ouvinte nosso, ganha um cuponzinho de 20% de desconto. Olha só. DNE Especial 200, tudo maiúsculo, tá? E com número. E você já aplica no carrinho lá e ganha 20% de desconto. Beleza? E segue a gente no Twitter que vai rolar um sorteio de ingresso. Então, segue o Frontend Sampa, segue o arroba DEV na Estrada que vai rolar esse sorteio. Beleza? E para fechar, eu queria finalizar também agradecendo todo mundo que ajuda a gente com esse projeto, toda a galera que comenta. Inclusive, vou deixar uma ressalva aqui. O Edu comentou outro dia aqui num episódio com a gente que a gente está sentindo um pouco de falta dos comentários da galera, da interação. Então, se tiver dúvida, manda para a gente, manda e-mail, manda no Twitter, manda um contato, comenta lá e a gente está trabalhando nessa interação aí e, pô, tem muita coisa legal. Então, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado a todos os nossos apoiadores maravilhosos que ajudam a gente pela plataforma do Apoia-se lá. Apoia-se, barra DEV na Estrada. Muito obrigado a todo mundo e vamos ao que interessa. Vamos ao episódio de hoje. Bom, voltando aqui do nosso muralzinho, né, Ramon? Esse tema, cara, ali tem várias frentes aí de pensamento, né, mano? Sim, cara, é um tema muito diverso, né? Você pode ir de um extremo ao outro, assim, muito rápido, eu diria. Sim, pode crer, pode crer. Só para a gente começar, então, né, a gente vai falar de algumas coisas aqui que a gente tem lido, outras que a gente faz, outras que a gente ouve, outras pessoas fazendo. Talvez aquilo, uma mescla do que a gente acredita, né, não, Ramon? Sim, a gente sempre vai tentar imprimir também um pouco da nossa vivência, né? Obviamente, a gente não... nem tudo que a gente fala aqui é o que acontece de fato, mas é como o Edu falou, né? É como a gente acredita e o que a gente acha que a gente pode fazer para melhorar, né? A ideia acho que é sempre essa. Pode crer, pode crer. Bom, e para a gente começar esse papo, a gente estava pensando aqui, né? Das empresas que eu passei, cara, eu acho que eu já vivenciei alguns modelos bem diferentes, assim, tem o tradicional modelo que é reativo, né, cara? Do tipo, você sempre tem que ter uma proposta, né, cara, para negociar um aumento de salário, né, mano? É, cara, e isso, sei lá, eu acho que esse é quase o cenário standard, né? E na minha visão, eu acho que é o pior cenário que a gente pode estar, né, cara? Você ter que, puta, você não reconhecer de uma maneira mais, sabe, você não reconhecer aquela pessoa que trabalha no seu time, que trabalha na sua empresa e ser capaz de julgar isso, puta, será que esse cara merece um aumento? Será que essa pessoa merece um aumento ou não merece? E tomar essa atitude, eu acho que ela traz muito valor do que, muito mais valor do que você só ficar esperando, puta, ah não, tá bom, deixa aí, sabe? Deixa aí, e aí um dia vai passar um ano, dois, aí o cara vai falar assim, pô, já faz dois anos que eu tô aqui e tal, e aí que começa a conversar, né? Eu acho que esse é o pior cenário, né? Sim, sim. Esse eu apelidei cariosamente de modelo reativo, né, cara? Mas é, eu acho que é isso que você falou mesmo, né? Tipo, é o modelo que mais a galera usa. Então você, acho que tem alguns pontos aqui, vai, pra gente também ser justo, né, na nossa análise aqui, que realmente, em alguns casos, as pessoas, às vezes, aqui estão na liderança, não tem muita clareza de como fazer esse formato de compensação financeira, e acaba meio que sendo reativo, no sentido de, putz, eu não sei qual que é o momento certo de, de repente, chegar numa pessoa e reconhecer, ou antes, um passo atrás aí, é saber como, como que a gente define que uma pessoa está pronta pra uma promoção, né? Que eu acho que é um passo antes de ser, de fazer esse aumento, esse reconhecimento financeiro, né, mano? É, com certeza, cara. Mas assim, só uma pergunta com relação ao que você falou. Você está pronta para uma promoção? Eu não sei se a gente, sei lá, talvez o caminho fosse pronta para um aumento, né? Ou algum nível, algum tipo de reconhecimento, porque, cara, de repente, às vezes, a pessoa que está trabalhando, ela merece um reconhecimento, ela merece um... Putz, eu vou ficar usando o termo aumento aqui, mas, né, só pra ser mais objetivo. Mas, de repente, ela merece um aumento, de repente, ela merece esse tipo de reconhecimento, mas não necessariamente essa pessoa, ela precisa ou quer ser promovida, né? Não sei, acho que a gente poderia também discutir um pouco sobre isso, né? Do tipo, será que é sempre uma promoção, sabe? O caminho, puta, eu vou promover esse cara porque esse cara está indo muito bem, ou, sei lá, eu posso só dar algum nível de reconhecimento financeiro pra essa pessoa, por exemplo? Ah, sim, eu acho que dá pra dividir em dois... Entendi seu ponto. Dá pra dividir em dois assuntos, né, cara? Um é realmente a promoção, do tipo, cara, você hoje já não é mais júnior e agora é pleno, parabéns, você subiu de, vai, de level, vamos dizer assim? É, isso, ganhou uma estrelinha. Ganhou uma estrelinha ainda na sua lousa, né? Prim, né? Tá brilhando lá. E o outro ponto é realmente um reconhecimento, um aumento pontual, assim, né? Tipo, pô, cara, acho que você ainda não tá pronto, talvez, pra um próximo level, mas você tá fazendo um bom trabalho dentro do esperado aí, cara. Então, tá aqui, ó, parabéns. Tô aqui seu aumento e continuo nessa pegada, né? É, exato, cara. Até porque, sei lá, se você pegar um sênior, por exemplo, algumas empresas, né, elas tem como, posso chamar de letter, que é um termo bonito que eu andei vendo aqui, que é a... Letter, é foda, né? Letter, só pra galera que tá acompanhando gente, talvez, é L-A-D-D-E-R, não é o letter de carta, né? Isso, é, exatamente, é de escada, letter de escada. A escadinha que algumas empresas têm do caminho do desenvolvimento, às vezes, vai sênior, puta, aí depois de sênior, o que que mais tem, né? Tem, sei lá, engenheiro, arquiteto, especialista, ninja, master, sei lá, depende muito da empresa, né? Mas, assim, tem grandes chances de a galera sênior ficar nesse nível de sênioridade durante anos, né? Sim, sim, sim. Não tô dizendo, sei lá, 10 anos, mas, sei lá, 3, 4, 5, 6 anos, talvez, não sei. Beleza, você só vai, então, dar um reconhecimento, um aumento pra esse cara de novo quando ele sair de sênior pra virar engenheiro, sabe? Então, não sei, tem que levar isso em consideração também, né? Sim, com certeza. Bom, entrando aqui um pouquinho mais na, acho que só pra gente dividir o top, a gente tá falando do reativo, né? Do tipo, você vir com uma proposta e pedir um aumento ou uma promoção, certo? E aí temos pró-ativos aí, vai, não sei se dá pra classificar nesses dois itens, né? Que seria um que a empresa já tem realmente uma estrutura pra, ou até a pessoa que tá na liderança ali já tem uma estrutura pra, ou uma estrutura não, vai, um conhecimento ou algo já definido, né? Pelo menos os acordos feitos com todo mundo, óbvio, cara, você precisa ficar seis meses no mínimo nesse level, ou a gente só faz os aumentos de tempos em tempos, essas regrinhas meio que pré-definidas e também os critérios, né? Principalmente os critérios, né? Tipo, pô, acho que pra você ser sênior, você precisa fazer um papel de mentoria. Então, é um item lá que a gente te avalia mais do que alguém que é pleno, né? E aí, acho que dá pra ser um pouco mais proativo, né? Porque você tendo isso mais esquematizado de alguma forma, e aí a gente pode comentar aqui dos benchmarks que a gente tem e colheu aqui pra esse episódio maravilhoso, né? Dá pra gente falar um pouquinho sobre esses pontos e critérios de formas que as pessoas usam no mercado, no geral. É, eu acho que, na verdade, o grande desafio é definir esses critérios intermediários, né? Mas, mais do que isso, eu defini os critérios intermediários, mas defini esses critérios de forma que eles sejam objetivos. O que eu quero dizer com critérios objetivos? que sejam metas possíveis e claras de serem alcançadas, né? Só pra citar um exemplo, eu já vi planos de carreira e já vi até análises de feedback ou de desempenho em que os critérios, eles não são claros, né? Quando os critérios não são claros e objetivos, você sempre tá sujeito a uma margem de interpretação, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, putz, pra você ser considerado um desenvolvedor sênior, você tem que, sei lá, ter uma boa relação interpessoal. Mas, cara, o que que é ter uma boa relação interpessoal? Ter uma boa relação interpessoal é você chegar todo dia de manhã sorrindo, feliz, contente e abraçar seus amiguinhos de trabalho? Não sei. Depende, né? Dá uma margem pra interpretação. Ou não. Ter uma boa relação interpessoal é você chegar e falar bom dia, botar seu fone de ouvido e nunca mais falar com ninguém, não conviver com ninguém, não sair pra almoçar com ninguém, entendeu? Tipo, esses critérios, quando eles ficam muito subjetivos, você acaba deixando essas tomadas de decisão ou, puta, se vou promover tal pessoa ou não vou promover tal pessoa com uma margem de interpretação muito grande, né? E a gente corre naqueles erros que a gente tem, né? A gente vê em muitos lugares. Tipo, puta, vamos promover essa pessoa aqui. E aí você, alguém, toma essa decisão baseada em critérios subjetivos. Quando, na verdade, se você colher a opinião do time, o cara vai falar assim, não, mas esse cara não é especialista, essa pessoa não é especialista, sabe? Por que promoveram ela e não me promoveram, sabe? E isso eu acho que é complicado. Então, definir esses critérios intermediários, eu acho que esse é um caminho mais palpável, né? Você ser mais objetivo, do tipo, cara, que habilidades você precisa ter ou que linguagem você precisa dominar, sei lá, de repente a empresa tem uma ou mais linguagem, sabe? Então, pô, pra você ser considerado especialista naquele contexto, cara, você precisa dominar a linguagem que o seu time trabalha, de repente o outro time trabalha com Python, você precisa também dominar um pouco de Python, de repente tem um terceiro time que trabalha com Rust, você precisa dominar Rust, porque você é o cara que, de repente, vai fazer uma interface entre esses times e você precisa ter essas skills, sabe? Então, acho que clarificar um pouco isso ajuda nessas tomadas de decisões, né? Senão fica muito no que eu acho, o que eu acho, o que ele acha, o que alguém acha, o que, sabe? Concordo, velho. E eu acho que, assim, saindo um pouco dos dois modelos, acho que dá pra gente focar um pouquinho em algumas ferramentas que a galera tem usado, né? Eu acho que é legal a gente, eu vou, a gente vai listar aqui, talvez, algumas ferramentas que são mais de startups de fora do Brasil e talvez citar algumas aqui como exemplo que usam também algum formato deles. Eu tenho olhado bastante aquele snowflake do Medium. O Medium, ele tem um, fizeram um estudo bem aprofundado sobre isso, porque também isso era um problema pra eles e eu acho que desses benchmarks que eu tenho visto, cara, é um dos mais... do Medium não, eu falei errado. É do... 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 Não, não, é do Medium mesmo. Nossa, falei certo, cara. É do Medium mesmo, eu tava olhando aqui pra ele. Ah, tô falando merda. Mas o Medium, ele fez um dos, acho que, mais completos que eu já vi sobre isso, cara. E aí, o que que eles têm lá? Só pra ter um... Pra galera que talvez não tenha visto ainda os artigos sobre isso, eles têm algumas definições lá de, por exemplo, quais os critérios que eles usam pra fazer uma avaliação de uma pessoa que é engenheira dentro de um... dentro lá deles, lá, do time deles. Então, pensa assim que você começa com várias trilhas que você pode evoluir. Então, as trilhas são, sei lá, mobile, web client, servidores, as partes mais hard, né? E aí tem as outras trilhas que são mais, talvez, de comunicação, mas, por exemplo, gestão de projeto, comunicação, iniciativa. E aí passa depois pra parte institucional do tipo desenvolvimento de carreira, design de organização, bem-estar, enfim. Depois vai pra umas mais, talvez, paralelas, assim, que são mentoria, evangelismo, recrutamento e comunidade. E, cara, dentro de cada uma dessas trilhas, você pode evoluir de 0 a 5, saca? Então, por exemplo, se você quiser evoluir na parte de, sei lá, mentoria. Então, você tem lá o level 1, 0 você, por exemplo, puta, não é uma coisa que eu me interesso em fazer. E 1 seria do tipo, ah, eu acho que pra mentoria eu preciso fazer essas mentorias de forma informal e suportar novas contratações e fazer, sabe, tipo, dar alguns conselhos pra algumas pessoas, meio que de forma mais informal. E aí vai subindo, né, cara? Por exemplo, 2, você vai ter que mentorar pessoas mais de forma proativa. Então, você vai ter que guiar as pessoas pra fazer algumas atividades, né? Tipo, e prover respostas pra essa galera. Então, explicar conceitos e melhores práticas. E é legal que no framework, ele define muito bem o que que são os comportamentos esperados e as tarefas de exemplo, saca? Se você olha, é muito claro do que que você precisa fazer, sabe? Isso que eu acho que é o... Quando você fala de compensação financeira, o que que eu preciso fazer pra ganhar mais dinheiro, né? Na verdade, se você olhar, tirar o lance do dinheiro, é o que que eu preciso pra evoluir minha carreira, né? E o dinheiro acaba sendo uma consequência disso, né, velho? Sim, então... É, tem um aspecto que a gente costuma ignorar quando a gente fala sobre compensação financeira e evolução na carreira e tal, que é o aspecto da empresa em si. É, eu tava aqui justamente olhando esse snowflake, tem... Eu vi que é bem legal esse estudo mesmo, eu tava dando uma olhada nas skills que tem aqui, e tem uma coisa que me chamou atenção aqui, que é o design da organização. E eu acho que isso é realmente a parte que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Esquecendo o quê? Putz, obviamente, a gente tem que se preocupar com a nossa carreira, com o nosso desenvolvimento, com as coisas que a gente, de fato, quer fazer e almeja fazer, sabe? Onde eu, como indivíduo, almejo chegar. Mas às vezes... Às vezes não, né? A gente, normalmente, tá inserido no contexto de uma empresa. Então, cara, se você almeja crescer dentro dessa empresa e evoluir dentro dessa empresa, obviamente, a gente trabalha numa cultura de troca, né? Troca de trabalho por dinheiro. Pra você ganhar mais dinheiro, não que necessariamente você tenha que morrer de trabalhar ou trabalhar até o infinito. Mas quando eu digo trabalho, é assim, o quanto de valor você entrega pra que a empresa possa te olhar pra isso e, sabe, dar um valor número que a gente chama de salário pra isso, né? Esse org design, que é o que tem aqui no Snowflake, eu achei muito interessante. Porque o que que é? Quais são os valores e como que você ajuda no desenvolvimento e no desenho dos processos e na evolução da empresa pra também isso ser levado em consideração na hora que você estiver pleiteando, sei lá, um aumento, uma promoção, alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu acho que esse lado, ele é muito importante. E a gente, às vezes, acaba esquecendo de falar dele quando a gente fala de aumento, né? Quando a gente fala de promoção, essas coisas. Também, eu acho que mais do que as coisas que eu gosto de fazer, puta, qual que é o valor que eu agrego? E se eu desejo receber mais, que outros valores que talvez eu não esteja enxergando eu preciso agregar pra essa empresa pra que eu, cara, vá pra aquela outra posição que eu almejo ou ganhe mais dinheiro, ou whatever que for o objetivo, entendeu? Isso aqui é muito legal porque, especificamente nesse tópico, a gente tem aqui, deixa eu ver, até entrei aqui. O primeiro nível são os comportamentos esperados, né, do que você tava falando. Ele tem, claro, aqui, né, os comportamentos esperados e algumas tarefas de exemplo pra você fazer em cada um dos níveis, né? Então, por exemplo, nesse design da organização tem, cara, ensinar outras pessoas sobre os processos já existentes. Isso é uma coisa muito importante, sabe? O quanto você tá, de fato, envolvido nos processos que existem na sua empresa. E quando eu digo envolvido, eu não quero dizer só aceitar o processo. Puta, me dá o processo aqui, funciona assim, vai ser assim e você coxinha com relação a isso, sabe? Mas pegar aquele processo e entender se ele é bom, se ele não é bom, se ele funciona, se ele não funciona. Se ele não funcionar, como que a gente pode melhorar e como que a gente pode melhorar e como que a gente pode ajudar as outras pessoas a seguirem esse processo de uma forma melhor, sabe? Pra que a gente possa evoluir. Eu acho que eu dei uma divagada no tema aqui, que eu fui embora, mas eu acho que eu consegui... Esse é um ponto importante também que às vezes a gente acaba não mencionando, né? Sim, não, acho que não divagou não, cara. Eu acho que o ponto é, na verdade, tem esse pré, né? Que eu acho que vale muita gente falar antes do lance da Compensation, né? Porque os itens que você vê aqui nessa ferramenta do Snowflake aqui do Medium, eles são desde hard skills até outros que você falou, né? Que desimpedem a empresa de... Às vezes algumas empresas não olham com atenção, né? Alguns determinados tópicos ali que estão descritos e que às vezes é importante ter alguém fazendo isso, né? E não que... Até eles deixam claro que você não tem que seguir uma mesma trilha que todo mundo. Então isso também é bem claro, assim, nos documentos deles lá. Então você pode seguir uma carreira daquela. Ou, por exemplo, você tem hoje alguns casos de desenvolvedores ou desenvolvedoras que são evangelistas dos times, né? Nas empresas, assim, tipo... É a pessoa que vai falar sobre a tecnologia que essa empresa usa a fins de recrutamento e falar um pouquinho até... Até apresentar a empresa no sentido mais tecnológico, assim, né? Olha, isso que a gente faz lá... É a pessoa que divulga isso pra fora, né? Tem uma importância... Dependendo do tamanho das empresas, é muito importante ter alguém fazendo isso, né? Outro ponto é que... Só pra quem talvez não esteja vendo aí ou não tenha clicado aí no link do post que a gente vai deixar... Um dos itens dessa parada toda do Medium é... Você tem que... Você tem alguns pontos que você vai ganhando em cada level. Então se você vai do 1 pro 2, eles têm uma mecânica lá que vai somando pontos. E isso vai mudando o seu... Aí sim entra o lance da compensação financeira. Porque o level que vai subindo lá... Cada level que você vai ganhando, cada ponto, você tem uma porcentagem de aumento. E aí como funciona esse processo, né? Só pra também deixar mais claro ainda... Eles têm uns comitês que decidem isso. Esses comitês são formados, às vezes, pela galera de financeiro, RH e o líder do seu time. Só pra você ter ideia de como que isso é importante pra eles lá e como que eles levam a sério, né? Esse lance de aumento e tal. É bem legal isso. Você entra essa galera, você traz os pontos de avaliação. Eu só não fui muito a fundo no formato que eles fazem. Se eles fazem junto com o time, se é o líder com a pessoa. Enfim. E aí, cara, achei o negócio mais interessante ainda que se você não concordar com a avaliação que o seu líder faz... Você pode apelar por isso. Tem um formulário que você preenche pra apelar e falar... Putz, eu não concordo que eu tô no 2 aqui. Eu acho que eu deveria ser um 3 em mentoria. E aí você apela e aí tem, sei lá... Pensando que os times têm um líder, você apela pra um líder desse líder, saca? Então, já é uma estrutura um pouco maior, mais robusta. Imagino que sejam várias pessoas trabalhando, vários times. Você faz uma apelação, cara. É tipo uma segunda instância, sabe? E aí eles rediscutem isso e pode levar pra frente ou não essa história, né? Só pra você entender... Pra galera que tem a... Você não, né? Você é ouvinte aí, que está... Que está escutando nossas vozes maravilhosas, entenderem aí como que funciona o lance do Medium. É, cara. E assim, a gente também... Você tava falando desse negócio de estruturas grandes e tal, e apelação. Eu acho que isso é legal, né? Você poder também, de uma certa forma, passar uma confiança pra que a pessoa se sinta... Falar assim, puta, eu não concordo com isso aqui. Sabe? Vamos rever, vamos sentar, vamos discutir. Eu acho que isso é crucial. Essa conversa, ela precisa existir, né? Também isso não é uma via de uma mão só. Eu acho que é importante a gente levantar isso. Não só essa metodologia, que a gente trouxe como exemplo aqui. Mas qualquer outra que seja, né? Não é uma via de uma mão só. Eu acho que o diálogo, ele precisa existir. Mas às vezes a gente acaba também pensando, assim, putz, às vezes a gente pensa muito de uma forma individual, assim, puta, mas isso aqui, cara, a empresa, sabe, não é nada. Ou, ah, por que que não fazem isso? A empresa, sei lá, fatura milhões. Mas às vezes é uma empresa que fatura milhões, mas que ela tem também uma folha de funcionários gigantesca. E aí se você, cara, se você, sei lá, tiver mil funcionários, se você pegar desses mil funcionários, der aumento de, cara, 600 reais pra eles, pra metade deles, cara, é só a conta já passou de milhões, sabe, por ano. Então eu acho que criar metodologias pra que essa relação, ela seja, não vou usar o termo saudável, né, mas pra que ela seja mais transparente e as decisões, elas sejam mais transparentes e elas possam fluir de uma forma mais natural, acho que esse é um pouco do caminho que a gente tem que seguir, né? Porque principalmente quando a gente fala de estruturas grandes e grandes empresas, qualquer coisa que você vai falar, assim, o cálculo é exponencial, né? Eu não tô dizendo que a gente tem que ficar pensando nisso e nem, cara, nem tô fazendo aquele discurso de, ah, tadinho das empresas. Não, não é isso, mas é porque eu acho que ter essa visibilidade ajuda a entender também como algumas decisões são tomadas, né? E a gente ter esse nível de conhecimento de como algumas decisões são tomadas ou porque algumas decisões são tomadas pode nos trazer oportunidade e o poder de sugerir que elas sejam diferentes, entendeu? Do que só dizer, ah, não concordo, vocês são zoados ou, puta, não, é só isso e só acreditar nisso e essa é a única verdade, sabe? Não, o diálogo, ele precisa existir em todas as instâncias, né? É, cara, e sendo honesto aqui, ok, as empresas vão realmente pensar na parte financeira, porque em tese, sei lá, você precisa também sustentar toda a máquina que uma empresa tem, né, cara? Assim, a gente também não quer ser também hipócrita e falar, nossa, não, é tudo, todo mundo abraça a árvore aqui, é mó negócio bonito e tal. Mano, não, tipo, as empresas têm, sim, um objetivo no fundo capitalista, isso é, tipo, é fato, né? A gente vive num mundo assim, hoje, infelizmente, a gente vive num mundo assim, né? Não é... Aí entra os pontos de vista de cada um aí, do que cada um acredita de política econômica e tudo mais. É, exato. É como funciona o mundo, a gente tem que encarar a realidade também num seu tópico de achar que, sabe, tipo, o mundo é mil maravilhas e que não é. É, a gente, desculpa, mas a gente não precisa ser ingênuo, né, cara? Isso, isso. Tipo, cara, a empresa, o que a empresa quer fazer, cara? Eu tô falando a sua, a minha, de todo mundo que tá ouvindo aqui, a empresa quer reduzir custo e aumentar a receita, cara. O objetivo é esse, sabe? Sim, sim. Nesse, no meio desse caminho é onde a gente tá. A gente tá no meio desse objetivo. Aí eu acho que o ponto é assim, a gente discutir e a gente levantar formas de a gente, sabe, pensar e refletir pra que a gente tome decisões inteligentes no meio desse cenário, eu diria até caótico, né? O que acontece, cara, é que algumas empresas, elas têm um olhar que vai também de encontro aí, né, ou não de encontro, mas tem um paralelo aí que tem empresas que realmente querem fazer esse formato de compensação financeira de uma forma justa, né? De uma forma justa e também que leva em conta a sua evolução, né? Não só a evolução financeira como a gente tá falando ou a economia de caixa, né? Então, é mais isso. Essas outras empresas que a gente tá citando aqui, tanto o Medium, acho que vai falar um pouquinho do Stack Overflow também. Essas empresas, elas têm, sim, objetivos de ter lucro, não faz sentido a gente imaginar, até porque elas não são organizações sem fins lucrativos, né? Não é o ponto. E a ideia é que, assim, dentro desse contexto, como você falou, acho que você matou a pau aí, tipo, a gente tá dentro desse contexto, né, trabalhando pra essas empresas e aí tem N propósitos que essas empresas têm que a gente pode comprar ou não e aí fica a escolha de cada um, participar ou não de algumas empresas que têm alguns pensamentos X ou Y e aí, de novo, cada um tem as suas escolhas, né, cara? E a gente não tá aqui pra fazer julgamentos. E, ao mesmo tempo, também tem a questão, sim, que a gente tem que olhar o nosso lado de, pô, cara, eu preciso... Seria legal se eu estudasse mais sobre... Que, gente, eu vou focar no exemplo de mentoria aqui. Seria legal eu ser uma pessoa que tem foco em mentoria, sabe? Ou eu vou aprender bastante coisa, a empresa vai me pagar um curso, eu vou evoluir, vou ter oportunidade de exercer esse meu papel de mentor, de mentora. Então, velho, acho que tem uma troca aí, né, no fim das contas, que é legal e acho que a gente tem que procurar empresas que favorecem essa troca de forma justa, né, cara? Exatamente, cara, exatamente. Todo ponto é esse, né, levantar essas discussões, né, e essa abertura pra esse tipo de opinião e esse tipo de conversa, eu acho que é o que a gente precisa ter, né, e precisa fazer e precisa, de alguma maneira, fomentar, né? Mas eu acho que o disclaimer valeu a pena, porque senão certeza que daqui uns dois dias, quando deram o lançamento desse episódio, eu ia ver um tweet lá. Ah lá, estão passando para a empresa, não sei o quê, sabe? Não é isso, né? Não é isso, a gente realmente sabe que, cara, no fim, tem um lance lucrativo sim, né? A gente não é ingênuo aqui de ficar pregando que não, que isso, gente, as empresas são super boazinhas, meu Deus, né? Exatamente. A gente já é um pouco mais, né, maduro que isso, né? Não sei. Mas então, dando esse contexto, acho que, por exemplo, puxando o gancho do Stack Overflow que eu comentei, né, eles têm uma calculadora online, cara, e aí, tipo, você consegue, por exemplo, saber como é o critério de avaliação deles lá. E aí, uma das coisas que eles usam é tempo de experiência dentro de cada level, vamos dizer assim, que tem lá dos níveis de engenharia deles lá. E os critérios também você pode colocar, tipo, B, A, A++ e A+++. Eu não sei se é algum formato americano de educacional ou não, eu não manjo. Eu não fui para Nova York e nem estudei lá, né, para saber. E eu acho que é isso que é o ponto aí, né, eles acho que se espelham em algum formato educacional para você colocar as skills lá. Então, tem a mesma coisa que eu falei, tipo, tem infraestrutura, tem design patterns, tem um monte de coisa lá, dá para você dar uma simulada aí de salários, como eles funcionam, né? Esse que você está falando é o... Eu estava procurando agora enquanto você falava, é o salary calculator ou eu estou maluco? É esse mesmo, cara, é esse mesmo. Ah, olha aí. E aí você pode escolher lá uma role, né, uma posição. Então, tem desde site reliability engineer, a product designer, marketing designer, enfim, tem um monte de coisa. Engineer manager, product manager, papapá, tttt. E aí você coloca o tempo de experiência em anos, os pontos no skill, aí se você clicar em mais informações ali, você vê como que é, como eles chegam nos pontos, né, de skills, que é bem parecido com os pontos do medium lá, né? Só muda o cálculo mesmo, né? E uma coisa bacana é que eles colocam o country também, né? Então, quanto que é no Brasil, né? Essa mesma posição. Quanto que é no Reino Unido, saca? Que isso também é importante, né? Como eles são uma empresa global, né? Então, enfim, dá para saber também quanto que é isso no geral. E aí você desanima por causa do dólar, né? Puta, eu ia falar isso também. Eu coloquei developer de 3 anos de experiência com 1.0 de skill aqui e está dando 300 mil reais por ano, ou seja, 25 mil reais por mês. Ai, meu Deus. Não, eu achei engraçado que eu botei aqui, né? Developer, 10 anos de experiência, skill 3,5. Embasado em nada, eu só selecionei um valor aleatório. Aí está aqui, nos Estados Unidos, aí tem uma opção aí embaixo. Eu moro em Nova York ou São Francisco. Aí se você habilita, aumenta tipo 30 mil por ano, tá ligado? Se você seleciona essa opção. Caramba, velho. Nossa, cara. Também você vai morar lá, o aluguel de um quartinho é 5 mil dólares. Pelo amor de Deus. Exatamente, velho. Além do Stack Overflow, acho que você citou um outro também, né? Que... Acho que foi o Buffer, não foi? Buffer, é. Que a gente está falando na pauta, na verdade. Isso, exatamente. A gente tem uma organização que é impecável, né, cara? A pessoa não acredita, mas a gente tem, cara. Exatamente, está olhando para ela agora aqui. Mas, enfim, o Buffer também tem um esquema desse e aí, como eles são full remote, né? Eles levam em conta, assim, a localização. Então, para cada país, você tem um cálculo diferente. O custo de vida, eles têm um cálculo de custo de vida, né? É mó legal, né, cara? É, bem louco, cara. Você, além do... É, eu acho que vai ser repetitivo, né? Mas, acho que só para acrescentar mais uns detalhes, assim, o custo de vida que eles levam em consideração é tanto de... É, puta, qual que é o preço médio da moradia, sabe? Quanto você gasta com o plano de saúde e quanto você, no país que você está, no estado, na cidade que você está, você paga de taxa para o governo. É um monte de variáveis que eles consideram na hora de definir um salário e tal. E eles têm um esquema bem interessante. Na verdade, assim, o Buffer é uma empresa... Eu sempre leio o conteúdo deles, assim, é bem interessante ver como eles fazem as coisas. E eles são, 100%, eles têm uma pegada muito transparente, assim, né? Não sei se a gente pode chamar isso de holocracia ou não. Não sei muito bem a definição do termo. Mas, assim, tudo é muito transparente. Então, se você entrar no site deles lá, eles têm o open.buffer.com. Lá, cara, tem desde planilha de salário. E na planilha de salário, assim, tem o salário de todos os cargos da empresa. CEO, CTO, CFO, CIO, SEO, a bagaça toda. Então, cara, você pode ver o salário de todo mundo, em todos os países, assim, é bem louco, assim. Para mim, é um pouco, sei lá, utópico. Eu acho que é porque fode muito da realidade que a gente tem no mercado aqui hoje. Mas eles têm também como eles fazem a separação de cargos deles. Então, eles têm uma letter muito bem definida lá, que basicamente eles separam em duas linhas, né? Então, você tem os técnicos, né? Que eles chamaram de makers. E tem os managers. E aí, tem todos os níveis e quais habilidades, assim, claras e objetivas você precisa ter. E eles esperam que você tenha em cada nível desse, sabe? E aí, em cada nível desse, tem uma porcentagem de compensation, de salário, uma porcentagem de bônus, disso, daquilo outro, tal. É bem legal, cara. Vale a pena dar uma olhada nos conteúdos que eles produzem lá. É, cara, esse assunto eu acho que dá para a gente um dia puxar aqui, velho. Eu gostaria muito de falar sobre isso. Eu tenho umas posições também que, normalmente, eu acho que você também falou, né? Pô, eu acho que é meio utópico para a nossa realidade. Mas não sei, cara. Eu acho que a gente tem, na verdade, receio, né? De tentar aplicar isso. Porque a gente... Não sei, cara. A gente tem alguns receios. Eu acho que faz lá um podcast sobre isso só. Tem algumas empresas brasileiras que fazem isso também, né? É, a gente podia trazer essas pessoas, né? Para a gente fazer perguntas daquelas que... Ninguém faz. Que ninguém faz. É isso, exatamente. É perguntar, né? Para a pessoa ficar brava e responder, sabe? Cara, a gente precisa fazer esse tema aí. Sim, sim. A gente vai trazer pessoas aqui e a gente vai perguntar se dá treta ou não, cara. Aliás, fica a dica, não. A gente vai fazer essa porra aí. Senão daqui a pouco eu vou entrar aqui e vai ter alguém que já fez esse episódio aí. Então não fica a dica, não. Ih, é verdade. Fica su... Está rolando isso aí, né, cara? A gente fala aqui... Está rolando. Está pautando alguns podcasts nessa podosfera, né, tio? Exatamente, exatamente. Então não fica a dica, não. Sai fora. Eu vou registrar aqui agora. Fica su... Mas Brincadeiras Aparte, eu acho que deu para pincelar um pouquinho sobre alguns modelos de compensação financeira. E, cara, resumindo o que eu acredito, que os critérios precisam ser bem definidos, os ciclos precisam ser também, a forma que é feita a avaliação precisa ser aberta. Eu estou fazendo isso aqui no Guest Ninjas, cara, porque é o que eu acredito e é o que a galera também está comprando muito. Ele falou, pô, isso é bem legal, o lance de skills, você definir, por exemplo, a infraestrutura de 1 a 7, o que a gente acha que é 1, o que a gente acha que é o 7. A gente misturou com feedback canvas. Acho que o Creditas também, a galera da Creditas também está fazendo isso. E aí eu acho que eu peguei essas inspirações também muito do Medium, olhei essa parada do do Calculator. Estou tentando aplicar aqui. Eu acredito muito nisso, cara, nesse modelo mais aberto e mais... As regras precisam estar claras, né, velho? Tipo, não dá para ficar na mão de alguém decidindo isso tudo porque é muito... Eu não sei o que você acha, Ramon, mas é muito difícil você julgar alguns critérios que são do dia a dia de time, né? Ah, cara, é muito difícil, é muito difícil. E assim, é uma responsabilidade muito grande, cara. É uma responsabilidade muito grande. Porque a gente está falando de pessoas, sabe? E por mais que você, sei lá, de repente não goste do seu amiguinho do lado, cara, ele é tão pessoa quanto você, sabe? Ele tem os problemas que todo mundo tem, sabe? Tem as dificuldades e, cara, sabe? Você é muita responsabilidade, sabe? Para a gente colocar na mão de uma pessoa só que vai tomar uma decisão em prol de um grande bem... Cara, eu acho complicado isso, então, de fato, sabe? A gente tem que, com certeza, fomentar essas discussões para que essas discussões, elas, de fato, aconteçam e essas proposições, cara, elas partam também de quem está no front, sabe? De quem está... Puta, eu pensei uma piada enquanto eu falava, foda. Está no front, está no back. Ai, meu Deus do céu. Ai, cara. Sabe? Partam dessas pessoas também e eu acho que, assim, uma coisa que eu prego muito e eu acredito muito é que essas discussões, elas precisam ser transparentes, cara. Elas precisam ser transparentes, sabe? Eu acho que... É lógico, a gente não pode... Também a gente tem que, né, tomar certos cuidados para que, de repente, não vira uma loucura em que todo mundo, né, sabe? Ah, não, vamos votar para pintar o chão de vermelho, sabe? Sei lá, tipo, para a gente não cair em umas loucuras dessas. A gente precisa, assim, falar sobre isso, a gente precisa conversar sobre isso e isso precisa ser aberto, precisa ser transparente. As pessoas têm que participar sobre isso, sabe? A gente tem que ir fazendo um mea culpa agora, né? Mea culpa não, né? Fazendo o inverso agora das empresas, cara. A gente tem que permitir que as pessoas participem disso, cara. A gente não pode simplesmente ir empurrando a goela abaixo e, ah, é isso aí, foda-se, sabe? Sim, com certeza, mano. É isso mesmo, velho. Bom, se você que está ouvindo a gente aí e não concorda ou tem alguns pontos para adicionar, entra lá no devnaestrada.com.br, nesse episódio lá. Clica no link aí do episódio, vê os comentários. Troca uma ideia com a gente lá. A gente está mais ativo nos comentários ultimamente. Depois, também, se quiser comentar no Twitter, falar, pô, gostei do episódio ou não. Enfim, quiser fazer um adendo, né? Tipo, como o Bolsa sempre fazia lá, né? No Hermes e Relato, né? Professora, eu gostaria de fazer um adendo, né, Chu? E aí, enfim, fica a seu critério achar-nos nas redes sociais e trocar uma ideia sobre o assunto. Beleza? É isso aí, cara, e eu sempre assisto com galera e eu sempre queria falar isso, cara. E você, discorda de mim ou concorda comigo? Nossa, que merda, Chu? Um abraço aí, o Gado, o Super 8 aí, canal sensacional de filmes e cultura pop. Eu deixei uma indicação final aí. Nossa, beleza. Tá certo, galera. Um abraço e até o segundo aqui, veja. Um abraço! Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente. Tchau, 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 tchau.